Olá, sejam bem-vindos a mais um Praticando de Arte do sétimo ano, onde vocês responderão quatro questões. Então, fiquem atentos, leiam com atenção cada questão e respondam as alternativas corretas. Então, vamos ao assunto do nosso Praticando de hoje? Então, o nosso Praticando vai ser sobre a nossa última aula, que foi sobre a Semana de Arte Moderna. Então, vamos às interatividades da aula de hoje. Então, questão 1. O ano de 1922 foi o palco de um evento que marcou para sempre o panorama das artes no Brasil. Vários artistas, dentre músicos, escultores, desenhistas, pintores, escritores, participaram da Semana de Arte Moderna realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Identifica os artistas que participaram desse movimento. Então, vocês vão responder as questões corretas e daqui a pouco nós voltamos. Música 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 Então, estamos de volta para fazer o comentário da nossa primeira questão, do nosso Praticando de Arte. E vamos aqui aos comentários de alguns alunos. Aqui a Clara colocou a letra B, vamos ver quem marcou a alternativa B. Foi a Clara, Valéria, o Gabriel está brincando aqui no chat, o Gabriel vamos levar a sério a aula. O Pedro Lucas, também B, Thaís, Sara. O Danielaật, o Matemira, o Laita Danielalha, 132, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, beef, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 6, 7, 8, 8. Ana Ângeles, Pedro Lucas, Clara Beatriz e Sofia. Então, a maioria de vocês respondeu a letra B. Será se está correta a letra B? Então, vamos ao comentário. Então, como eu já li para vocês, o ano de 1922 foi palco de um evento que marcou para sempre o panorama das artes no Brasil. Vários artistas, entre músicos, escultores, desenhistas, pintores e escritores participaram da Semana de Arte Moderna realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Quais foram os artistas que participaram dessa semana? Vamos às respostas. Será se foi a letra A, o Pixinguinha, Romero Brito, Vitor Becherre, Oswaldo de Andrade? Vamos... está incorreto. Por quê? Porque o Pixinguinha, ele não participou, ele foi... é um músico, tá? Que ele é um músico lá que foi um dos pioneiros do chorinho aqui no Brasil. Romero Brito é um pintor, vamos dizer, da arte contemporânea. Ele não pertenceu à Semana de Arte Moderna. Então, quem respondeu a letra B, de Cavalcante, Anitta Malfatti, Vitor Becherre, Oswaldo de Andrade, respondeu corretamente. Parabéns para vocês que responderam certo. E a letra C, por quem está incorreta? Porque Eduardo Ribeiro, ele não foi artista que participou da Semana de Arte Moderna. Ele foi um ex-governador aqui do nosso estado, certo? Do Amazonas. E a última, por que que está errado? Porque temos ali o Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso é um cantor contemporâneo que todos vocês conhecem. Então, parabéns quem respondeu a letra B. E vamos agora à nossa segunda questão. Então, artista que foi de fundamental importância para a organização da Semana de Arte Moderna, estudou arte na Alemanha e nos Estados Unidos e trouxe influência das vanguardas expressionistas e cubistas ao Brasil. Realizou uma exposição de pintura moderna em São Paulo em 1917, ou seja, antes do ano da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, certo? E essa exposição foi considerada um marco na história da Semana de Arte Moderna no Brasil. Foi o estupim da Semana de Arte Moderna, né? De 1922. Então, vocês vão responder que artista foi esse que fez essa exposição em 1917. Vocês vão responder corretamente. Daqui a pouco nós voltamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 José D. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto